Vamos começando o plantão deste dia 18 de agosto, obrigado a você pela audiência, você aí de casa, mais uma sexta-feira, trazendo as notícias de Mocoque da região pra você. Dois indivíduos presos na Vila Masqueto, em São José, com mais de 1,2 kg de cocaína. Moradora filma fogo em terreno no bairro Francisco Garófalo. Homem é preso após agredir companheira na cidade de Mococa. Caminhão fica preso embaixo de Viaduta, em Ribeirão Preto. Autociclistas ficam gravemente feridos em acidente. Covid-19. Ministério da Saúde confirma o primeiro caso da variante EG.5 no Brasil. Vamos para um intervalo rapidinho e a gente já volta com o plantão policial de hoje. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro com auto-peças, acessórios com milagre e a pintura. Tudo em acessórios para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguéres, 1527. 3, 6, 6, 5, 15, 80. Perpétuo socorro com auto-peças. Em Mococa. O Posto Rota oferece produtos de qualidade, com frentistas bem treinados para oferecer o melhor atendimento. E com o precinho que cabe no seu bolso. Venha conhecer a nossa loja completa de conveniência. Pão de queijo todos os dias por apenas 99 centavos. E aquele pão francês quentinho, só 9,99 o quilo. Aqui você também encontra bebidas, carvão, cigarros, gelo triturado, salgadinhos, sorvetes, doces e pães deliciosos. Tudo feito com amor e carinho para você e sua família. O melhor preço na cervejinha de 300ml você encontra aqui. No Posto Rota, no centro de Mococa. Em dois endereços. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete. Já voltando do intervalo, grande abraço. A equipe lá do Posto Rota. Caio, toda a sua equipe. Combustível de qualidade. Ali na rua Coronel Diogo. Em frente a Cromozinho, o antigo Posto do Jaco. E lá na avenida também, o posto que era do Jaco. Também na avenida Marginal. Posto Rota, combustível de qualidade. Uma loja de conveniência completa que você pode aí conferir. Tá bom? Na tarde de ontem, uma investigação da Polícia Civil terminou com a prisão de duas pessoas por tráfico de drogas na Vila Masqueto, em São José do Rio Pardo. Os policiais estavam em diligências ao endereço na rua Curipaite, para cumprimento desse mandado de busca e apreensão, expedido pela segunda vara da Justiça de São José do Rio Pardo. Com vistas, a localização de substâncias ilícitas e outros objetos associados ao tráfico de drogas, era a sequência de uma investigação que vinha sendo realizada havia já algumas semanas. Lá no local, os investigadores foram recebidos pela esposa do investigado, que informava acerca da ordem judicial. Ele autorizou o ingresso na residência, a mulher deixou os policiais entrarem, e ao entrar no imóvel, surpreenderam dois indivíduos fracionando grande quantidade de drogas em um dos quartos da casa. Os dois foram detidos. Na sequência, os policiais vistoriaram aí o local e conseguiram encontrar, pode subir produção, por gentileza, 318 pinos de cocaína, microtubos, né, contendo cocaína, 210 microtubos plásticos vazios, um tablete de cocaína, duas porções da droga, a granel e uma porção de maconha. E diversos utensílios com requícios da cocaína, além da quantia de 280 reais, caso usada para o tráfico mesmo. E no imóvel foram apreendidos ainda um veículo Gol e um veículo Golf, com placas de guaxupé e poços de caudas, que estavam sendo utilizados pelos investigados para a prática do crime. A apreensão resultou em mais de 1,2 kg de cocaína, entre microtubos, tablete e porções a granel, além de 18 gramas de maconha. Diante dos fatos, os dois indivíduos foram presos em flagrante delito e encaminhados ao plantão policial para as demais providências necessárias. De acordo com as informações, um dos rapazes estava em recente liberdade após ter passado um período na prisão pelo crime de tráfico de drogas. Parece que não aprende, né? Sai da cadeia e parece que quer voltar para lá. Infelizmente, não dá para entender o que esse pessoal aí pensa. Parabéns à polícia civil lá em São José do Rio Pado, combatendo aí o tráfico de drogas. Parabéns. Tá bom? A gente fala agora que uma moradora filmou um fogo em um terreno no bairro Francisco Garófilo, ali próximo ao Rotary Club. Ela mandou para a nossa equipe Jornal Meio Dia, plantão policial. Foi na tarde de ontem, quinta-feira, esse princípio de fogo registrado pela moradora na rua João Pinheiro da Costa, ali nas proximidades do Rotary Club. Ela alega que chegou do serviço e o terreno já estava pegando fogo. As autoridades responsáveis foram acionadas. Infelizmente, gente, nessa época do ano, a quantidade de incêndio que são registrados, o bombeiro não dá conta, gente. E, infelizmente, são mais de 10 casos por dia em diversos pontos diferentes. Nem se o Batman estivesse aqui, conseguiria realizar atendimento para todos. Porque, além de você controlar o incêndio, você tem que fazer todo o resfriamento para que esse fogo não volte. É um processo demorado. E, infelizmente, algumas pessoas acabam ficando na mão. Até algumas reclamam que o bombeiro, ah, não veio até agora. Mas, infelizmente, não tem o que fazer. As equipes são uma equipe, duas por dia. Como que vai atender? E a pessoa não tem consciência, né? O pessoal acaba colocando fogo. E não está nem aí. O pessoal coloca fogo, acha que é bonito. E, infelizmente, a gente traz mais notícias. Vai começar a época dos fogos, né? Em terrenos, em mato, infelizmente. E um homem foi preso após agredir a companheira aqui na cidade de Mococa, na madrugada desta quinta-feira. Esse homem de 44 anos foi preso, alterado, né? Ele foi detido por violência doméstica contra a sua companheira. Segundo as informações fornecidas pelos policiais, o caso veio à tona após uma chamada recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, que solicitou a intervenção policial em uma situação de violência doméstica. No local, os agentes entraram em contato com a vítima e, de acordo com o relato, durante a noite anterior, ela teria sido vítima de agressões físicas cometidas pelo companheiro. As agressões incluíram socos no braço e puxões de cabelo. Além disso, a vítima relatou que o companheiro ameaçou com uma faca, que foi localizada. No entanto, aí, os esforços dos policiais para dialogar com o agressor foram frustrados, né? Devido ao estado de embriaguez que ele se encontrava. No plantão policial, a vítima declarou que o companheiro havia usado drogas no ambiente doméstico. Sob o efeito dessas substâncias, ele se tornou agressivo e manifestou ciúmes, o que culminou nas agressões físicas. Após a análise dos depoimentos, o delegado de polícia plantonista, doutor Tiago Rubim, decretou a prisão em flagrante desse agressor por lesão corporal e violência doméstica contra a mulher, respaldada pelo laudo médico, que atestou as agressões. Diante do cenário, a autoridade policial optou por não arbitrar fiança para o indiciado, visando garantir a eficácia das medidas protetivas necessárias para a segurança da vítima, sendo ele encaminhado à cadeia pública de Casa Branca. A faca utilizada no incidente foi apreendida e vai ser submetida a um exame pericial para análise forense. Doutor Tiago Rubim afirmou que a violência doméstica é um problema sério que precisa ser enfrentado com firmeza. O compromisso da Polícia Civil é garantir a proteção das vítimas, visando coibir esse tipo de comportamento. Parabéns, mais uma vez, doutor Tiago Rubim, delegado atuante na nossa região, que traz diversas ações da Polícia Civil, desta vez colocando atrás das grades, homem que bate mulher, tem que ficar preso mesmo. Parabéns, doutor Tiago Rubim, equipe da Polícia Militar, que colocou este indivíduo atrás das grades. E um caminhão ficou preso embaixo de um viaduto. Olha a imagem para você. Põe na tela aí, produção. Ficou preso embaixo desse viaduto na manhã desta sexta-feira, dia 18 de agosto, lá na cidade de Ribeirão Preto, no final da avenida Adelmo Perdiza. Ninguém se feriu, graças a Deus. O viaduto permite a passagem de veículos com até 4 metros de altura. Essa não foi a primeira vez que acontece que esses caminhões ficam entalados no local. Imagina o desespero desse cara, com o caminhão lá entalado. E motociclistas ficaram gravemente feridos também em um acidente em Ribeirão Preto. Dois rapazes ficaram aí feridos após esse acidente na tardezinha de ontem, no Parque Ribeirão, em Ribeirão Preto. Segundo as primeiras informações, os dois pilotos bateram no cruzamento das ruas Júlio Ribeiro e Valeriano Reis. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram por lá. Os dois foram levados para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. A gente espera que eles estejam bem. Infelizmente, os acidentes aí pela nossa região. E olha quem está voltando, gente. Vamos falar de Covid-19. Sai de mim, hein? O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso da variante EG.5 no Brasil. Foi confirmado na noite de ontem, quinta-feira, esse primeiro caso da variante EG.5 da Covid-19 no Brasil. Essa informação foi divulgada por meio de nota oficial, na qual esclarece que o registro se trata de uma paciente do sexo feminino com 71 anos e do estado de São Paulo. De acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, a paciente já está curada, graças a Deus, e apresentou os primeiros sintomas entre eles, como febre, tosse, fadiga, dor de cabeça. No dia 30 de julho do mês passado, a coleta para a realização do exame laboratorial foi feita em 8 de agosto. A informação é de que ela está com o esquema vacinal completo, graças a Deus, a vítima está bem. Infelizmente, a gente torce para que esse Covid não volte para o país, para o mundo. Deus me livre, guarde. A gente vai encerrando o plantão de hoje, gente. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Sexta-feira, final de semana está aí. Obrigado, viu, por estar sempre com a gente aqui na programação da TV Direto. A gente faz tudo com muito carinho para você. Tá bom? A gente vai encerrando o programa de hoje. E a gente volta na segunda, né? Estou pronto para o final de semana. Boa sexta, restinho de sexta, sabadão, para você curtir com a família. Domingão, em paz também com a família. A gente volta na segunda, aqui pela TV Direta. Até mais! Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. 3665-1580. Perpetuo socorro, autopeças. Em Mococa. O Posto Rota oferece produtos de qualidade, com frentistas bem treinados para oferecer o melhor atendimento. E com o precinho que cabe no seu bolso. Venha conhecer a nossa loja completa de conveniência. Pão de queijo todos os dias por apenas 99 centavos. E aquele pão francês quentinho? Só 9,99 o quilo. Aqui você também encontra bebidas, carvão, cigarros, gelo triturado, salgadinhos, sorvetes, doces e pães deliciosos. Tudo feito com amor e carinho para você e sua família. O melhor preço na cervejinha de 300ml você encontra aqui. No Posto Rota, no centro de Mococa. Em dois endereços. Nosso equipe está acompanhando as viaturas daquela caminhonete.